E aí Foi lá pro web todo quebrado se fudir Eu morri em 96 Não Que? Haha, fez amigo Achei um Cara, não, homem? Não, não Não Caralho Não, fez a chimma Cara, fez a mesma pessoa que... Faz sentido isso aí Mas eu tenho naquela língua, porque eu acho consideravelmente diferente a voz deles Você tá olhando O animador do gato Alguém? Alguém do mundo tá animador do gato Mas eu achei Que ruim Que ruim Que ruim Que ruim Que ruim Que ruim Como assim? Eu gosto, gosto das lindas vegetais Músico Quo Que ruim Que ruim Quanto Quanto Que ruim Quanto Pode Quanto 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 Tchau. Tchau. GG o GG. Nossa. Ai, Jorge. Eu só tava muito nervoso. Tchau. GG Nova Hardest. Nova Hardest, cara. Meu Deus. Agora pra próximo? É, próximo vai ser... Sonic Rebirth. Ah, depois passar Sonic Rebirth, você pode passar Sonic Rebirth Infinity. Depois passar Sonic Rebirth Infinity, você pode passar Sonic Rebirth vermelha lá do Toshi Toshi. Puta que pariu, meu. Meu Deus.